Ah! 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 Ai, tem carne viva! Ai, meu Deus, não sei mais o que eu peço, só pra ser água raspa, só pra ser água sanitária, só pra ser sapole, não tá saindo, meu Deus do céu! Como é que é isso? Tá falando sozinha? Não. Aqui quem tá falando é a entidade da graça. Ai, tá amado! A entidade? Nós estávamos fazendo home office. Tudo bem, querida entidade? Seja bem-vinda. Pois nada, aqui também está trabalhando com Bluetooth. Tá bom! Aqui também tem Wi-Fi. Que maravilha! Só ela subiu... Olha aí, Michael, para de... Ó, o que é isso? Pegou o bonde. Tá bom. Olha, Michael... Minha linda, eu te vi numa cena ali que eu fiquei realmente... Ai, tô pegando ar de novo, viu? Olha, sinceramente, eu tô arrumando sarna pra me coçar, e não é nem sarna que eu peguei na creche da Chubaquira, viu? Porque essa eu tenho anticorps. Não, deixa eu ver isso, que de sarna eu entendo. Vem aqui, vai. É nas costas? Ai, meu Deus do céu. É aqui, é no cópice. Meu Deus, mãe, uma tatuagem? Por que você fez isso? Eu tô falando que foi nome errado do coisa errada do nome errado. Aí a gente foi, aí ele coisou, fez a tatuagem toda. E você sabe quando eu bebo? Eu falo minha vida pra todo mundo. Eu sei, mãe. Tem que controlar isso. Aí eu fui, contei pra ele. Falei, ah não, não sei o quê. Eu moaciro um bundão. Eu acho que ele tatuou o moaciro no meu bundão. Como é que a senhora vai esconder a tatuagem do Moreira? Tive um insight. Vamos enrolar numa faixa. Como que eu vou botar na faixa, Maico? Vou botar a faixa no meio da faixa de Gaza e ele é fogo. Ok. Não, você fala que é uma fantasia sexual, tá? Que a senhora quer transar vestida de múmia e ele de faraó. E se ele quiser ver a minha tumba? Eu vou falar hoje o sarcófago tá fechado pra obra? Não. Então o importante é você ficar distante desse homem. Tá. Tá. Mas não dá, tá porra nenhuma. Porque o Moreira tem o olho de Tandera, sabe enxergar além do alcance. Não sei, então faz tudo no escuro com a luz apagada. Ele não gosta. E ele vai querer, ele vai pegar, ele vai ver, ele vai tocar, ele vai sentir. O que vai fazer então pra resolver isso? Ele vai ver a tatuagem. Descotendo! 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 Descotendo. Alelu! 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 Meu Deus! Alelu, dona Geralda! Por favor, fique à vontade. Alelu! Essa é a dona Dora, tá procurando um tal de... uma tal de Michael. Nicole! Ah, é? Nossa! Mas, ô dona Geralda, a senhora não estava com a memória um pouco fraca? Ó, eu estava. Mas é que essa minha amiguinha aqui, sabe? Ela sabe valorizar uma memória assim, que está enfraquecendo, entende? Ah, entendi. Que generosa. É. E você não conhece um tal de Michael? Claro que conhece. Quem não conhece Michael Marrone Jackson é uma das empresárias mais respeitadas de toda a comunidade. Nossa! Ela vive distribuindo produtos, inclusive pra todo mundo. Generosa! Nossa, engraçado, porque parece que a gente está falando de Michael diferentes, sabia? Será? Porque o que eu conheço é uma piranha oferecida. Gente, estamos falando de pessoas diferentes. Porque o Michael que eu conheço é um ser religioso, sabe? Muito! Ele dá, inclusive, não é? Sem olhar a quem? Não, ele dá sem olhar a quem mesmo. Por que você está defendendo tanto ele? Eu sigo ele no Insta. Oi, desculpa, posso saber? Porque eu tenho duas piranha na minha sala? Não, porque vai ter invadido minha casa sim. Quem está atrás do Michael, posso saber? Prazer. Dora. Dora o que? Dora Aventureira? Não, porque pra ter subido a comunidade tem que ter muita coragem pra ver atrás do meu filho. Não é esse? O filho, o Michael. Mãe, a mulher veio aqui. Car de quê? Que é a Michael? Ela está ficando com o marido dela. O deputado dela veio cobrar, entendeu? Olha aqui, Aventureira. Só quem pode cobrar nessa comunidade aqui, eu não sei se tu sabe, é o marido desse realmente pessoa que a gente está falando que é o Michael, que é o dono do morro chamado Pará. Minha senhora, eu não quero papinho não, tá? Que eu estou com sede de vingança. Nossa, virou Valsicarrasca que está querendo escrever verdades secretas? Ok, vamos fazer isso aí. Mas não vai ficar assim não, tá? Gente... Pode achar que eu vou botar a chua fora? Foda ela fora, gente. Vaza! Vaza! Cada hora você dá uma coisa. Vaza! Vaza! Eu não esqueci do Haroim não, ô! Ah, maluca! Ela está ridícula? É ridícula mesmo. Eu acho que eu tinha tivesse de fregar no muro de chapisco. Ai, mãezinha, obrigado. Essa foi por pouco. A mulher queria me desmascarar. Meu Deus, e você? Me fala, como é que foi lá com o Moreira no motel? Certo. Deu tudo certo? Não, eu passei no posto de 24 horas e eu comei um pouquinho de chantilly. Chantilly? Aí eu botei pra chantilly e ele não podia comer porque tem problema de vesícula. E aí não podia comer gordura pra dentro, né? Entendi. De vesculite. Funcionou. Não, funcionou, graças a... Agora, cadê o homem? O homem pra tirar essa tua fala com o Oraldo. Ah, você ainda quer remover? Calma, porra! Não tá tua... Ele falou que tava chegando. Eu vou pegar meu celular que eu deixei lá. Chega não, mãe! Eu já vi. Calma aí, eu já vi. Pelo amor de Deus, tem um homem vindo querendo matar meu pai. Ai, quem é que vai fazer esse bem pra humanidade? Para com isso, mãe. Eu tô falando sério. Tem um homem todo tatuado subindo a comunidade que falou assim, eu vou apagar o moacê. Ah, não fui eu que mandei mesmo. Quê? Brite, eu quero fazer um trabalho limpo. Mãe, pelo amor de Deus, eu sei que meu pai não é um bom marido, mas você não precisa chegar nesse extremo. Filha, é melhor apagar do que ter que explicar. Eu tô confusa, eu não tô entendendo. Calma, deixa que eu atendo, gente. Deixa que eu atendo, que eu atendo. Mãe, se comporta na frente dele, tá? Tá bom. Do... Oraldo. Poxa de Deus. Alelu... Alelu... É ele! Oraldo, como pai. Que saudades. Opa, Oraldo. Opa, que carecão gostoso. É assim, ó. Ai, o que que é, moacê? Olha... O que que é, moacê? Me mostra de novo essa obra de arte, hein? Me mostra de novo. Pai, porra de graça, vem pra cá, sai de perto desse homem, tu tá correndo perigo. É? Espera aqui. Se tu for apagar meu pai, tu vai ter que me apagar primeiro. Pra apagar dois, fica mais caro. Vamos começar pelo bundão do moacê. Tu tá me chamando de bundão, maluco? Tá pensando o quê? Moaça, calma. Ele só veio aqui pra te apagar do bundão da minha mãe. Calma. Pera aí, mas por que que quer apagar essa lembrança aqui, tão maravilhosa que foi feita? Chegou. Porra, deixa eu tô fazendo uma confusão do cacete. Que ninguém vai até entender essa porra dessa história, cacete. O seu negócio é o seguinte. Eu gostaria de tatuar Moreira na minha bunda. Não consegui. Ele fez merda e tatuou o moacê. Eu não reparei que estava com tesão nele, aí não falei porra nenhuma. A verdade é essa, tá claro pra você? Agora eu quero apagar a porra do moacê... do meu culote. Quem vai apagar sou eu. Essa biscate aqui. Maicon Marron!